Quando uma luz divinal Iluminava a imaginação De um escritor genial Tudo era maravilha Tudo era sedução Quanta alegria Imaginação Lembro Aquele mundo encantado Fantasiado de toirado Oh doce ilusão Sobrei-me Ele caro de criança E ainda faz o povo herança No meu coração Glória a esse grande sonhador Que o mundo inteiro vislumbrou Com suas obras imortais Vejam quanta riqueza exuberante Da escritura emocionante Dos seus contos triunfados Os seus personagens fascinantes Das histórias tão gigantes Da literatura infantil Enriquecem O cenário do Brasil E assim E assim E assim Neste cenário de real valor Eis um mundo encantado Que Monteiro louvado E assim E assim E assim Este cenário de real valor Eis um mundo encantado Que Monteiro louvado E assim E assim Este cenário de real valor Eis um mundo encantado E assim E assim O cenário de real valor E assim Este cenário de real valor E assim Este cenário de realfed